Olá, tudo beleza? Aqui é o Diego e nesse vídeo iremos criar um quebra-cabeça com o tema foguete. Irei utilizar apenas EVA de 2 e 5 milímetros. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o bacana é que podemos misturar as cores, deixando o quebra-cabeça mais divertido e alegre. Então, podemos aproveitar as diversas cores das outras peças e fazer vários kits para venda. O EVA tem um valor de custo muito baixo e é de fácil encontro. E com os cortes na router, trará uma velocidade e acabamento perfeito na hora do encaixe das peças. Então, é isso. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada.